E a minha parceira, minha égua campeã Pode ter algum defeito, mas sempre vai ser minha paixão E quem já viu um vaqueiro sem seu cavalo? E quem já viu um cavalo sem seu vaqueiro? Oh, coisa triste de se ver E quando a gente fica duas horas dando banho E quando fica na beira da cerca Vendo ela batendo esteira Quando você monta nela toda mansa Mais uma paixão bruta de se domar Mais uma paixão e dedicação Como se fosse um avalanche no meu coração Que foi aumentando a minha paixão Do que do nível 10 subiu pra um milhão O meu celular já tá com a memória cheia Ela é minha parceira do meu coração O meu celular já tá com a memória cheia Ela é a parceira do meu coração Tchau, tchau Victory Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau